Parapapumpeira 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 Vari-num-me, mais bem sentirように Mais bem pensar, ai-num-me Para-pa-pu-pe-a-ai-a Para-pa-pu-pe-a-lap-papa Para-pa-pu-pe-a-ai-a Para-pa-pu-pa-pa Para-pa-pu-pe-a-lap-pa-papa Para-pa-pu-pe-a-lap-papa E gê-gê! Chão, quando sentir na palma da sua mão Eterrita os seus dedos no chão Nunca vai ter peso o coração Sabedoria, é um instante onde aparecer Toda a verdade, tudo eu sei A liberdade você vai sentir Mas vem dançar com mim Para-papo-pé-a-é-o Para-papo-pá-pá Para-papo-pé-a-pá-pá-pá Para-papo-pé-a-é-o Para-papo-pá-pá-pá Parapapupeira 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 Parapapapupeira Parapapapupeira Parapapupeira Parapapapapa Hey! Hey! Vem dançar com mim Vem dançar com mim Vem dançar com mim Wep dançar com mim Ip dançar com mim A CIDADE NO BRASIL